Música Você lembra do trote passado na polícia militar no corpo de bombeiro e também aqui na comunidade do bairro São Mateus onde supostamente duas crianças teriam caído em um poço e morrido? Nós viemos aqui no local, no mesmo local onde aconteceu essa ocorrência, pasmem, o terreno está do mesmo jeito, todo aberto como você pode ver nas imagens Olha, um mau cheiro, insuportável, a gente olhou aqui dentro, olha, tem uma boneca ali, possivelmente do tamanho de uma criança E o poço está da mesma forma, aberto, colocando em risco a vida de pessoas, de crianças A situação do poço, gente, ó, mais ou menos de lá embaixo até aqui em cima dá uns 6 metros de fundura tem água, muito lixo lá dentro, até animais mortos E olha o terreno, quanta sujeira, realmente um terreno abandonado, olha, muita sujeira por aqui, o poço aberto, né? Então assim, a gente veio conferir se alguém já tinha tomado uma providência, se já tinha feito alguma coisa, mas não Está do mesmo jeito, o poço continua aberto, o mau cheiro continua também E a gente vai cobrar do proprietário Nós vamos agora acionar a Prefeitura de Varza Grande, para que venha ver essa situação, aterrar esse poço ou localizar o proprietário para que tome providência Isso aqui é uma irresponsabilidade tamanha, porque o terreno, olha só, todo aberto Não é fechado, não é murado, não tem nenhum impedimento E logo aqui atrás, na rua 19, existe uma escola, onde crianças estudam cedo e à tarde Muitos têm que passar por esta rua para ir até a sua casa E o poço aqui oferecendo tamanho risco O poço continua aberto, o mau cheiro continua também Nós vamos agora levar essas imagens para a Prefeitura de Varza Grande, já que o proprietário não tomou nenhuma providência Mesmo depois daquele susto, daquele trote que mobilizou vários bombeiros e vários policiais militares aqui no bairro São Mateus E as famílias nervosas também, não tomou nenhuma providência Acompanhe, acesse www.lapadalapada.com.br www.mtenoticia.com.br www.lapadalapada.com.br 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 www.lapadalapada.com.br